Pô, mas aí é terminar o Bari. Cuidado, hein, mano, pra não tomar GG, hein, velho. Olha lá o DP na base, mano. Dobro o DP. Cancelou, 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 cancelou. Ninguém bota pro Deft? Deft vai dar GG, acabou. O Deft deu GG. Mano, doideira, mano, acabou. Uou! Voltou a Yves, voltou a Yves! Meu Deus! Nossa, os caras vão tiltar muito aqui, só não pode morrer todo mundo lá. Não, Ilibe! Nossa, eles vão tiltar muito aqui. Ô, se pôs GG, né, mano? Mas acho que não dá, acho que não dá GG. Será que não? Não, vai ser ancião, 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 ancião. Coitado do Deft. Lembrando, rapaz, pra quem tá chegando agora e tá perdido, hoje é aniversário do Deft, mano, e acontece uma parada dessa, tá ligado? Fugou, fugou. Vou ter que botar devagar, vou ter que botar devagar, porque isso aqui foi muito rápido. Ó, hit, 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 que, fugou, hit, mas esse fugou não mudou nada o dano dele, pô. Perceba que o dano dele tá exatamente igual, antes do quê e depois do quê. Não mudou nada mesmo, não. Não mudou nada. Tava em cooldown, tava em cooldown, tava em cooldown. Então, se tava em cooldown, então esse time que ele deu o quê? Ah! 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 Evita, dog, evita. Tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.